Alguns motivos para você profissional que trabalha com criolipólise não reutilizar a membrana anticongelante. Para quem ainda não conhece, criolipólise é um procedimento estético seguro, eficaz e não invasivo para redução de gordura localizada. Porém, é muito importante que o profissional não reutilize a membrana anticongelante, pois os procedimentos promovem perda de calor no tecido adiposo, entregando temperaturas que variam de 8 graus positivos a menos 15 graus de temperatura no tecido. Então, o frio extremo induz a cristalização dos lipídios, que é a gordura, consequentemente ocasionando destruição das células de gordura. Já pensou como fica a pele do seu paciente? Imagina não utilizar a membrana anticongelante ou não utilizar uma membrana que tem registro da Anvisa. Eu sou Débora Rodrigues, sou fisioterapeuta técnica da Adoxi e vem comigo que eu vou te mostrar os motivos para não reutilizar a membrana anticongelante. Então, vamos entender a importância desse material durante o procedimento de criolipólise? O principal objetivo da membrana é proteger a pele do cliente, prevenindo queimaduras ocasionadas pelo frio. As membranas são consumíveis, então elas devem ser utilizadas apenas uma vez a cada cliente que você atender. Então, eu vou listar aqui com vocês alguns motivos para você não reutilizá-las. Então, o primeiro motivo para você não reutilizar a manta é a confiança do seu cliente, é a confiança que você vai adquirir do seu cliente. Por quê? Foi a época em que os consumidores realizavam procedimentos estéticos sem saber do que se tratavam. Hoje em dia, eles têm acesso ao passo a passo e depoimentos de quem já passou pelo procedimento. Então, hoje, ganhar confiança do cliente é muito mais difícil. A minha primeira dica é dê mais informações a esse cliente. Abra a manta na frente do cliente, no frente do seu cliente, do seu paciente. Descarte-a também na frente desse cliente. Cada protocolo, cada sessão, cada área tratada, utilize uma manta. Então, ele poderá ter a certeza que você não reutiliza a sua manta. As membranas anticongelantes, elas garantem não só a segurança do paciente, bem como a sua também. A sua clínica, ela pode ter anos de mercado, mas depois de uma queimadura, toda a sua credibilidade é colocada em jogo e ninguém quer isso, né? Então, só para a gente reforçar um pouquinho, as dicas são não podemos reutilizar a manta anticongelante, não podemos cortá-las e não podemos lavá-las para reutilizar novamente nas próximas sessões, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Muito obrigada para quem ficou até o final desse vídeo e qualquer dúvida, deixe seu comentário que nós da Docs estaremos respondendo.